Estamos de volta às 7 horas e 10 minutos, agora a gente fala de resultado dos quase 30 dias de operações policiais em Teoflotone que tiveram como objetivo reprimir a atuação do crime organizado. Foram 155 operações que espantaram da cidade criminosos perigosos, dois morreram e outros dois foram presos fora do Vale do Mucuri. As operações policiais em Teoflotone, no Vale do Mucuri, começaram no dia 8 de março, após a escalada de violência na região conhecida como Morro do Eucalipto. De acordo com a polícia militar, a localidade sofre com a influência do crime organizado. Desde o início do mês, 155 operações foram realizadas. Além da apreensão de entorpecentes, 12 armas de fogo foram apreendidas, entre elas, duas submetralhadoras calibres 9mm e .380. 62 prisões foram feitas, entre elas, nove pessoas consideradas membros importantes às facções que atuam na região. Dois deles acabaram morrendo em confronto com a polícia. No dia 10 de março, Alex Ferreira dos Santos, de 23 anos. O outro foi Tarique de Jesus, de 18 anos, que era conhecido como Topeira. É importante a gente ressaltar que, devido ao apoio imediato do nosso comandante-geral, hipotecando, mobilizando tropas do batalhão Rotam, da diretoria de inteligência, aeronaves, em apoio aos nossos talentos humanos, em especial, gostaria de frisar aqui a atuação do tático móvel, foi possível chegar a todos esses resultados. E a polícia segue firme aqui no Vale do Mocuri, protegendo a todas as pessoas para que elas possam exercer seus diversos papéis, suas diversas funções sociais. Uma prova de que tem dado certo a repressão da polícia ao crime em Teófilo Otone é a fuga de criminosos para outras regiões. No início desta semana, militares do GER, grupamento especializado de recobrimento da cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, prenderam em Freio Inocêncio, no Vale do Rio Doce, um homem que fugiu de Teófilo Otone para tentar escapar da prisão. Contra ele, havia dois mandados. Segundo a polícia, ele planejava o assassinato de um policial civil. Ele está na cidade de Freio Inocêncio, justamente tentando evadir das operações que estão sendo realizadas na cidade de Teófilo Otone. No último fim de semana, foi preso na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, mais um homem que tentou fugir da ação policial em Teófilo Otone. Por muito pouco ele não foi pego nessa operação, ele conseguiu fugir antes da chegada, pouco antes da chegada das equipes, em fuga, já perto ali da cidade de Petrópolis. Ele foi preso e agora vai ficar à disposição aí da justiça. Ele é apontado pela polícia como suspeito de envolvimento no desaparecimento dos amigos Maicon e Gabriel, ocorrido no fim de fevereiro deste ano. Nossas investigações indicam que ele tem participação nesses crimes. E então era importante a prisão dele, porque a gente precisa esclarecer esses fatos criminosos, trazendo tranquilidade à Teófilo Otone. O importante é que a gente tem recebido os referentes da inteligência no sentido dessa fuga para o Rio de Janeiro, em virtude do acirramento, do cerco que a gente faz aqui na cidade e na região. Para as forças policiais que atuam no Nordeste Mineiro, a fuga de criminosos para outras regiões é uma demonstração de que as ações de segurança pública incomodam o crime organizado. As forças de segurança estão à caça desses criminosos, estão combatendo de frente, comando vermelho, PCC, Então eles recuaram e a gente pretende que seja assim. Mas a gente sabe que para chegar numa paz duradoura e que a gente possa dizer que a situação está completamente controlada, ainda vai demandar outras ações, ainda vai demandar tempo e serviços policiais de inteligência para a gente conseguir sim erradicar pelo menos a presença dessas organizações aqui em Minas Gerais e principalmente na cidade de Teófilo Otone. Mas é claro que já há uma mudança, já há uma percepção de maior segurança, em virtude da presença ostensiva das forças de segurança com equipes especializadas e de reiteradas operações que vão se repetir e ainda equipes especializadas que estão na nossa região. As operações continuam, inclusive com o nosso recobrimento, em especial com o patrulhamento das rondas táticas metropolitanas.